Ainda se guarda, na grande parte das famílias, ainda essa visão religiosa. Por uma questão mais propagandística e publicitária, também, o Natal se tornou uma data propícia para se comprar e vender. Então, a mídia faz uma, vamos dizer assim, cria um mundo não tão real para que as pessoas possam, então, presentear. A maneira que a coisa tem se dado hoje no mundo contemporâneo desvirtuou um pouco aquele significado. Quer dizer, o presente, a sensação que se tinha e a relação que se estabelecia não era pelo valor do presente, mas sim pelo simbólico do presente. Então, qualquer coisinha que você desse já implicava que você estava desejando um Feliz Natal, você já estava envolvido com aquele clima de confraternização, de solidariedade, que são características básicas de fraternidade, características básicas do Natal. O fato de lembrar de alguém dar presente sempre cria um laço de ligação entre as pessoas. Será que vai lembrar de mim? Será que ela vai lembrar de mim? E isso daí cria um movimento, e que o pessoal não comece a sobre-explorar bem. Há uma lógica da mercadoria permeando as relações. Você vê que hoje você demonstra amor pelo valor do presente. Então, há também, por outro lado, uma instrumentalização das relações. Então, você é meu amigo, você é meu tio, você é meu parente, pelo presente que você me dá. Então, você tem, por exemplo, a boneca, quer dizer, a boneca de um valor X, é a dimensão do amor que você tem pela criança, né? Então, se você dá um celular última geração para a namorada, essa é a relação que você demonstra mais amor, entendeu? Tem alguns filósofos, assim, que teorizaram sobre esse tipo de exterioridade. Um deles, por exemplo, chama Guy Debord, e ele montou o conceito de espetáculo. Ele tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo. E a ideia dele é exatamente essa, assim, que esse mundo econômico, ele se tornou autônomo, assim, em relação à vida cotidiana das pessoas, e, de certa forma, ela rege, assim, a vida cotidiana das pessoas. Eu sou absolutamente favorável ao presente, pelo seguinte, há muito tempo já que eu li e estudei sobre o presente, presente, ele significa que eu estou me preparando para te agradar. Eu, particularmente, não acho que nós temos, assim, o que acontece é uma imposição social, tá, a respeito disso daí, muito imputida na cabeça das pessoas, mantida através de mídia e propaganda. Não adianta nada ficar fazendo todo aquele alvoroço naquele dia e depois, dali para frente, mudar todo o clima de amizade, de diplomacia que existe entre as pessoas. Então, eu sou totalmente contra, eu acho uma hipocrisia de grande tamanho e que se transformou num monstruoso comércio. O Natal, você olha lá no durante o ano, assim, é uma das épocas onde, pelo menos, as pessoas ficam mais sensíveis para boas coisas. Eu acho que tem alguma coisa positiva nesse ponto aí, as pessoas param e pensam um pouco mais, pelo menos, em fazer o bem, né, ou pelo menos estar bem com os seus. Agora, sem dúvida que para a exploração comercial ficou enorme. Dialeticamente falando, nada é, tudo está, né, nós somos construção sempre. Eu acredito que possa haver uma retomada, entendeu? Dos valores cristãos, da questão da fraternidade, da paz, da alegria, da união familiar. Sempre quando a gente pensa nessas coisas, abundância, harmonia, tipo, prosperidade e tal, e a gente olha, assim, para a vida cotidiana, assim, e para o que de fato está rolando, assim, na vida cotidiana e com nossos vizinhos e na nossa relação, assim mesmo, com as pessoas, desde no sentido mais micro, assim, da vida cotidiana, até no sentido macro, assim, eu acho que tem uma dissonância, sabe, tem um estranhamento. Eu acho que o sentimento mais forte, assim, no Natal, nem é esse sentimento de harmonia e de tal, mas é esse sentimento de estranhamento mesmo, assim. Deu para perceber que a gente está perdendo a noção de tempo? Quando a gente acaba de dar criança, vira Natal. Quando acaba Natal, já vira Carnaval e Páscoa. Percebeu? A gente não tem mais períodos longos de espera. A gente não se prepara para os rituais como deveria, talvez. É isso que eu questiono. Eu questiono essa urgência. Nós estamos atropelando a gente. A gente não se prepara para os rituais.